Fala, mandos e meninas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. E prestem atenção, o Sérgio convidou o Pedrinho e mais três empresários para gestão do Cruzeiro. O presidente vê modelo adotado no Atlético como exemplo para a Raposa. Engraçado que ele vive viajando aí para ver Real Madrid, para ver times de Portugal e tal, fazer palestra lá em Portugal, mas acaba vendo um modelo que é para ser utilizado no Cruzeiro como o do rival. Engraçado isso. Quero esclarecer que ainda lá em Portugal eu assentei com aquele que sem dúvida nenhuma é um cara que merece todas as nossas homenagens e que sempre ajudou e eu faço questão de falar e ajudo o Cruzeiro e é aliado número um, que é o Pedrinho, do supermercado BH. A gente bateu um papo, explicamos, ele viu como a situação estava e falou comigo, Sérgio, o Cruzeiro, eu nunca vou abandonar o Cruzeiro, você pode ter certeza. Conta comigo, agora vamos tentar buscar outras pessoas também. Eu achei até curioso que o Sérgio Coelho falou, agora o Sete Câmara tinha falado antes como que o nosso time rival aqui foi importante a ajuda dessas pessoas, se não caso contrário, eles teriam até mesmo sido rebaixados. E aí alguns empresários se juntaram para poder ajudar o clube. E foi isso que eu e o Pedrinho viemos conversando, a partir daí a gente fez contato, eu não citei, não falei hora nenhuma, nome de ninguém que estava nessa reunião, eram três empresários e o Pedrinho ainda não participou porque ele ainda não está aqui, ele volta e a gente segunda-feira ficou de assentar de novo, mas participei com três empresários e essa reunião foi muito clara, eu ainda citei esse modelo que foi o que o presidente Sérgio Coelho falou. Eu chamei esses empresários, falei, olha, vamos junto com o Pedrinho participar de perto, vocês estão convidados, como eu já falei antes, para estarem mais ativos na gestão, para terem, indicar, se quiser, ainda falei, quer indicar alguém na área administrativa, na área financeira, para estar junto com a gente, para acompanhar. E tem mais, rapaziada, empresários, esses empresários aparentemente os mesmos, vão pagar os salários atrasados aos funcionários do Cruzeiro, porém, eles não vão dar nenhum centavo na mão do presidente do Cruzeiro. Essas e demais notícias você vai ver a partir de agora, mas antes disso, rapaziada, dá aquela contribuição para o CDD, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, o grupo de Telegram do canal, totalmente gratuito, link na descrição, vamos lá trocar ideia, o grupo está muito bacana. E o mais importante, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui no canal, clica aí no botão vermelho abaixo de se inscrever e ativa o sininho, rapaziada, não se esquece do sininho, porque sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, cheio de notícias para vocês, o YouTube vai te avisar. Então, ativa o sininho e vamos lá. Obrigadão, dado o recado, vamos dar uma olhada primeiramente nessa matéria do Jair C. Carvalho, lá no estado de Minas, todos os créditos a ele. A matéria foi do dia 15 do 10, ontem, às 9 da noite, basicamente. Os empresários vão pagar os salários atrasados aos funcionários do Cruzeiro. Os empresários vão dizer que pagam os salários atrasados, mas que não darão um centavo na mão do presidente do Cruzeiro. A reunião do presidente do Cruzeiro na segunda-feira será com quatro empresários. Vamos lá. Aquiles Diniz, Regis Campos, Pedro Lourenço e Paulo Henrique Pentanha, do Banco BS2. É isso mesmo, né? Os empresários vão dizer que pagam os salários atrasados, mas que não darão nenhum centavo na mão do presidente. Vamos pagar os funcionários, mas nós mesmos faremos isso diretamente com eles. Não daremos um centavo aos dirigentes, pois a SAF ainda não foi concretizada. Ele prefere não se identificar e reconfirmou que o presidente pediu 30 milhões de reais hoje cedo, no caso, sexta-feira, né? Para tocar o clube até o final do ano. E 9 milhões para quitar os salários atrasados. Se tem algum mentiroso aqui é ele, pois nós nos reunimos hoje cedo e ele pediu exatamente isso. Revelou a fonte aí que aparentemente não quis ser revelada. Então, aparentemente, os empresários vão pagar os salários atrasados do Cruzeiro, só que diretamente nas mãos dos funcionários, dos jogadores, né? Que no qual entraram em greve, tanto do profissional quanto do sub-20. O feminino está ameaçando entrar em greve também. Tem jogo esse final de semana, mas nada impede de entrar em greve também. Também a situação está muito complicada. Apesar do jogo do Cruzeiro só ser sexta que vem, eles fizeram aí essa greve no melhor momento possível, né? Porque o jogo é só sexta que vem. Então mesmo, então, aparentemente, eles só fizeram a pressão. E graças a Deus não vai ter chance de W.O. não. Tanto que houve notícia aí ontem mesmo que os jogadores de fato vão retornar ao treino, né, velho? Já domingo, entendeu? Aí eu fiquei meio pasmo na hora, mano. Os salários vão ser pagos e pá? Fiquei meio... Fiquei meio pensando nessa possibilidade ou não dos salários serão pagos ou não, né? Meu Deus. Porque os caras... Se for prometido que os salários vão ser pagos, tudo bem os jogadores voltarem ou não, mas... Sei lá, né? E vamos lá dar uma notícia aqui... Ler a notícia aqui do Super Esportes, né, rapaziada? Que o Sérgio convidou o Pedrinho e mais três empresários para a gestão do Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui o presidente Sérgio Santos Rodrigues convidou o Pedro Lourenço, né, e mais três empresários a participarem da gestão do Cruzeiro de forma semelhante ao modelo adotado pelo Atlético, que conta com Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães. É os quatro R's, né, que o pessoal tanto fala. Tomando decisões em conjunto com o presidente Sérgio Coelho. Em pronunciamento nesta sexta-feira, nos canais oficiais do Cruzeiro, o Sérgio Santos Rodrigues explicou que a sugestão partiu do Pedrinho, com quem se encontrou em Portugal. O dono do supermercado BH está em viagem com a família, enquanto o dirigente Celeste participou de um evento de gestão esportiva em Lisboa. Abre aspas aí. Rentemente é por... Presidente, né? Ainda em Portugal, me assentei com aquele que, sem nenhuma dúvida, é um cara que merece todas as nossas homenagens. Que sempre ajudou, e eu faço questão de falar que ajuda o Cruzeiro e aliado número um, que é o Pedrinho dos supermercados BH. A gente bateu um papo, né, explicamos, ele viu como a situação estava e falou comigo. Serginho, eu nunca vou abandonar o Cruzeiro, você pode ter certeza. Conta comigo, agora vamos tentar buscar outras pessoas também. Rodrigues mencionou uma entrevista de Sérgio Coelho ao podcast Rolou o Melão, do grupo Disney, com a participação dos jornalistas Gustavo Zupac, Marimar e Eugênio Leal. O presidente do Atlético ressaltou que, sem a participação dos investidores, o clube provavelmente teria sido rebaixado a Série B, no caso o Atlético. Eles aportaram mais de R$ 400 milhões para o pagamento dos salários, a aquisição de direitos econômicos de jogadores e a resolução de dívidas na FIFA. Esse negócio de aquisição de direitos econômicos, tu acha que é proibido, né? Eu achei até curioso que o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, falou agora o Sete Câmeras, ex-presidente, tinha falado antes. Como no nosso time rival foi importante a ajuda dessas pessoas. Se não, caso contrário, eles teriam até mesmo sido rebaixados. E aí, alguns empresários se juntaram para poder salvar o clube. Foi isso que eu e o Pedrinho vínhamos conversando. Sérgio Rodrigues, prefiro não citar nome dos empresários com quem conversou. Embora um deles, Regis Campos, que a gente viu lá na matéria do Jair Cicarvalho, né? Que é da construtora em campo, tenha revelado as identidades de outros dois. O Aquiles Genis, não sei se está aqui, deixa eu ver. É, o Aquiles Genis está aqui também. Dá uma olhada. E o Paulo Henrique Pentanha, está aqui também, né? Ambos nomes aí que o Jair Cicarvalho citou, né? O Pentanha, que é do BS2 e do grupo Carbel, beleza? E o Aquiles Genis, ex-sócio do Banco Inter e atualmente no setor imobiliário. A partir daí, a gente fez contato, mas eu não citei, não falei hora nenhuma o nome de ninguém que estava nessa reunião. Eram três empresários. O Pedrinho não participou porque ele ainda não está aqui. Na segunda-feira, a gente ficou de assentar de novo. Mas participei com três empresários. E essa reunião foi muito clara. O dirigente cruzeirense sugeriu ao trio um modelo semelhante ao do rival. Chamei esses empresários e falei. Olha, vamos juntar com o Pedrinho, participar de perto. Vocês estão convidados, como eu falei antes, para estarem mais ativos na gestão, para indicar se quiserem alguém na área administrativa, na área financeira, para estarem juntos com a gente. Mas é isso. Agora eu tenho algumas informações sobre os empresários. Pedro Lourenço, que é o fundador do BH, IPA, Regis Campos, diretor e presidente da Encamp. Tem aquele geniz que é do... Que fez parceria com a pessoa da família Menin, né? Foi sócio do Banco Inter e tal. O Paulo Henrique Pentanha, que é fundador do Banco PS2 e tal. Fala também dos investidores do Rival. Ai, a situação do cruzeiro e pá. Mas é isso, basicamente, rapaziada. Se eu achar o trecho onde o presidente fala isso, eu vou colocar aqui para vocês antes de eu ler isso aqui tudo. Beleza, rapaziada? E é isso. Vocês entenderam, basicamente, o que aconteceu, né? Aparentemente, os empresários vão pagar o salário. Dos funcionários do Cruzeiro. Só que não na mão do presidente do Cruzeiro. Como a gente já sabia desde ontem. E, aparentemente, o Sérgio convidou esses empresários. Quatro empresários, assim como tem no Atlético. Quatro R's. Aqui no Cruzeiro seriam quatro empresários. Pedro Lourenço, Aquiles Diniz, Regis Campos e Paulo Henrique Pentanha. Vamos lá, rapaziada. Tomara que dê tudo certo. Eu acho que essas coisas, de fato, vão se implementar só quando o Cruzeiro se tornar, de fato, clube empresa. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acharam disso tudo? Deixa nos comentários a sua opinião. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ficou animado com essa notícia do Cruzeiro finalmente mudar, meu Deus. Colocar o Cruzeiro, de fato, na mão desses empresários aí que querem, de fato, ajudar o Cruzeiro. Deixa nos comentários a sua opinião. Não se esquece do like no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Clica aí no botão vermelho abaixo, rapaziada. Vocês me ajudam e muito. Vocês não têm noção disso. Valeu, rapaziada. Valeu. Falou.